Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre XP Vise Infinity mudanças realmente aconteceram chegou a hora da XP mostrar as suas carras ao cartão XP One é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Pois bem gente, alguns inscritos e membros receberam mensagem da XP no e-mail com as mudanças do cartão XP One isso não significa que os clientes XP com investimentos a partir de 50 mil reais não aconteçam mudanças mas a princípio é somente para os clientes da XP One que vem recebendo estes e-mails veja o que nós postamos no nosso blog altarendablog.com.br Bombar! XP muda as regras do cashback do cartão Vise Infinity One A XP está mudando as regras do cartão Vise Infinity por percentual por compras exatamente igual ao cartão XP rico Vise Infinity A mudança será muito ruim uma vez que até mesmo na classificação do ranking dos melhores em cashback do Alta Renda Blog será atingida Veja a informação recebida pelos membros do canal Olá! Seguindo o compromisso da transparência com os nossos clientes o acesso ao novo contrato XP e regulamento de benefícios os quais contam com as seguintes principais mudanças alteração na mecânica de benefício e adição de futuras novas modalidades isso pode acontecer de ter novos modelos de cartões XP Gold, Platinum, né? até mesmo outras bandeiras Master Visa e tal possibilidade de mudança na categoria do seu cartão XP respeitados os requisitos de elegibilidade e desmembramento do regulamento de benefícios o qual também poderá ser estendido a outros produtos e serviços XP caso aplicável mudanças virão referente aos cartões da XP vamos aguardar reforçamos que caso esteja de acordo você não precisará tomar nenhuma ação e pode continuar a usar o seu cartão XP e contas digital normalmente se quiser saber mais ou tiver alguma dúvida entre em contato conosco nos canais de atendimento clicando no botão abaixo você poderá consultar os termos dos novos contratos é meu amigo, coisa está vindo aí a partir de 1% do investback em todas as suas compras é disponibilizada em um fundo de renda fixa com liquidação diária observe que a XP ainda fala em fazer possível mudança de categoria ao seu cartão XP em todas as compras a XP pagava 1% independente independentemente do valor agora será assim veja faturas menor que R$ 1.500 será 0% de cashback faturas entre R$ 1.500 a R$ 2.999,99 será 0,5% de cashback e faturas superior a R$ 3.000 ou mais será 1% de cashback na central de ajuda como funciona o seu investback continua a mesma informação para os clientes que ainda não receberam o e-mail entramos em contato com a XP também pelo chat e foi passado o seguinte as políticas de investback será atualizada em breve e logo você receberá as atualizações em seu e-mail assim que estiver disponível só para você ter uma ideia a XP estava no top 10 dos melhores em cashback antes dessa mudança com a mudança nós postamos aqui já a mudança com essa alteração que vocês irão receber então na classificação do ranking dos cashbacks continua a mudar mais em primeiro lugar em segundo ABV em terceiro ABV também em quarto o Inter Black Win quinto o banco original em sexto a mudar mais em sétimo o Itaú Black com cashback em oitavo o Inter Black em nono a XP normal que ainda continua com o porcento de cashback em décimo aparecia a XP One com um porcento também com dois acessos ao Dragon Pass só que com essa mudança entra em décimo lugar a Agora Visa Infinity do Bradesco e em décimo primeiro fica o BTG Black e em décimo segundo ficaria o Rappi Visa Infinity em décimo terceiro Nubank Ultravioleta em décimo quarto Pan Visa Internacional é o MOBA em décimo quinto o BV mais Platinum em décimo sexto o Buscapé Gold observe que o Buscapé Gold ele pontua de 0 a 1% sendo que de 0 a 5 para faturas acima de R$750 e faturas igual ou superior a R$1.500 1% já o XP One ele pega o décimo sétimo lugar a décimo sétimo posição e observe que ele fica assim para pontuar de 0 a R$1.500 é 0% ou seja ele é pior que o cartão PAN do banco PAN MOBA ou o cartão Zoom do PAN para pontuar da XP One ele precisa gastar entre R$1.500 a R$2.999 para pontuar 0.5 e para pontuar acima de 1% ele é obrigado a gastar acima de R$3.000 ou seja ele perde para o Interblack ele perde para os cartões MOBA Zoom para o Nubank ou seja ele estava em uma posição confortável entre os top 10 e agora ele vai para décimo sétimo só ficando atrás do seu próprio cartão da sua empresa que é o rico Visa Infinity e logo atrás do rico vem o Zoom do banco PAN ou seja que posição horrível que ficou o cartão XP o One porque ele tinha uma posição entre os top 10 dos melhores com cashback agora você observa que não é todo mundo que tem R$3.000 de limite para gastar no cartão XP não é todo mundo que gasta R$1.500 R$2.000 para poder pontuar ou seja um cartão Platinum do Banco Inter pontua 0.50 sem a obrigatoriedade de gastar valores o cartão do C6 Bank ele pontua também sem obrigatoriedade de gastar esse valor ou seja quando você coloca uma obrigação para o cliente gastar não fica legal para a empresa e tampouco para o cliente porque se ele não gastar ele não tem essa pontuação de cashback boa por mais que não pague anuidade o cashback acaba sendo ruim porque se ele gastar R$1.000 é a mesma coisa que ele tivesse um cartão que não desse benefício algum para ele em termos de retorno financeiro não pontua crédito ou seja não pontua pontos e não te dá cashback ou seja é um cartão morto só te daria acesso ao Dragon Pass dois acessos por ano no caso o ano que nós estamos falando então com essa mudança para XP no caso e para com os clientes que estão recebendo a informação não é legal estamos vendo isso daí e caso aconteça isso com a posição da XP que está em nome no lugar o cartão XP podemos dizer XP Private assim pontua 1% que a gente tem aqui 4 acessos ao Dragon Pass caso ele perca essa posição também a Ágora sobe para nono lugar e para décimo lugar vem e aí seria o BTG Black ou seja ficaria os 10 melhores cartões tirando a XP os dois da XP sairia do ranking do top 10 que coisa né quem diria a XP que bateu forte enfrentou o Itaú que falou que lembra aquele comercial que o pessoal da XP fez o comercial na mídia forte enfrentando o Itaú atacando o Itaú que cartão de verdade era o XP e justamente você dá uma dessa agora eita que coisa que vem pela frente aí viu pessoal está aí para vocês as informações do XP ou nas mudanças que estão chegando para você também aqui no canal cartões de crédito alta renda eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para um abraço então Leo022 um grande abraço Leonardo Silva Costa um grande abraço Lucas Kitayama um grande abraço Antônio Santos um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço um grande abraço